Olá, está começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Polícia Militar ganha reforço na segurança da região. Governo cria comitê gestor da crise ambiental do Rio Doce. Médica Cubana deixa o programa Mais Médicos em Linhares sem dar explicações. Onda de rejeitos da mineradora Samarco chega ao Espírito Santo. Confira os destaques do nosso esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. A Polícia Militar da região ganhou reforço de 230 novos policiais. O contingente é para ajudar a atender a demanda de Linhares, São Mateus e Aracruz. A cerimônia de apresentação dos novos soldados da Polícia Militar aconteceu nesta segunda-feira. A solenidade de apresentação dos policiais militares aconteceu no auditório da Universidade Aberta do Brasil, aqui no município de Linhares. Atentos a todas as informações, os PMs foram orientados sobre como realizar o trabalho de abordagem e prevenção nas ruas. Enquanto estiver aqui, pretendo dar o meu melhor para o batalhão e espero a colaboração do povo de Linhares para sempre fazermos o melhor serviço e atendermos bem toda a sociedade. Poder desempenhar um bom trabalho para a gente que está vindo para apoiar na Operação Verão até o fim do Carnaval. Todo mundo está totalmente preparado para qualquer coisa que a gente possa encontrar na rua, para atender melhor a comunidade e todos os cidadãos e os turistas que vão estar vindo neste período. Ao todo, 230 policiais militares irão atuar aqui no norte do Espírito Santo. Basicamente nos municípios de Linhares, São Mateus e Aracruz. Os PMs recém-formados irão reforçar o efetivo durante as festas de final de ano e também durante todo o verão. O efetivo que nós temos hoje no batalhão, ele está totalmente empregado nas nossas modalidades de policiamento. E nós necessitávamos desse reforço para que a gente possa ter um efetivo no policiamento ostensivo a pé, na rua, nas regiões de comércio e bancos. E tão logo termine o Natal, nós vamos estar deslocando esse efetivo de reforço para os balneários, onde a gente deve ter um aumento da população flutuante para o Réveillon e posteriormente para o verão. Linhares foi o município que recebeu um quantitativo menor de policiais, 50 no total. Já Aracruz recebeu 80 e São Mateus 100. Mesmo assim, o comandante do 12º Batalhão da PM de Linhares informou que o número é suficiente para suprir a demanda. Quanto mais, melhor, né? Mas é um número que é suficiente para que a gente possa ter um reforço do policiamento, né? Um aumento na presença da Polícia Militar. Os novos PMs começaram a trabalhar ainda nesta segunda-feira. Para poder conhecer a dinâmica do batalhão, vão conhecer como é o policiamento na qual vão ser empregados em cada área, em cada batalhão. Então, após a operação natal, no dia 26, já vão estar na praia, efetivamente, já para o Réveillon e para o verão capixaba. Para a corporação, o reforço na segurança é importante, já que a previsão é de que o Estado receba no verão mais de um milhão de turistas. A médica cubana Nancy Cruz Fernandes, que atuava desde março de 2014 em Linhares, não comparece ao local de trabalho desde o último dia 1º de outubro. Ela faz parte do programa Mais Médicos do governo federal e, segundo a prefeitura de Linhares, não justificou a saída. Ao todo, 14 médicos atuam no programa Mais Médicos aqui no município, sendo 9 cubanos. Nancy Cruz Fernandes atuava na estratégia de saúde da família do bairro Araçá. E, de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o Ministério da Saúde já foi comunicado da situação e aguarda o envio de outro profissional para assumir as funções deixadas pela médica cubana. Já em nota, a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde disse que já tomou conhecimento da situação e de que a médica Nancy Cruz Fernandes será notificada. Caso ela não se manifeste no prazo de 48 horas, será automaticamente descredenciada do programa. A onda de lama gerada pelo rompimento das barragens da Samarco Mineradora em Minas Gerais chegou ao Espírito Santo. Por causa disso, a prefeitura de Baixo Guandu suspendeu a captação de água do Rio Doce. Nossa equipe de reportagem de Colatina sobrevoou a região no último sábado e mostra o cenário encontrado ao longo do Rio Doce. Nossa equipe levantou o voo por volta das 8h30 da manhã de sábado, destino leito do Rio Doce rumo ao estado de Minas Gerais. Entre Colatina e Aimorés, o que se vê são bancos de areia e pedras em meio a pequenos cursos d'água. Resultado da pior estiagem enfrentada na região nas últimas décadas. Sobrevoamos a represa de Mascarenhas e também a represa de Aimorés, já em Minas Gerais. Aí sim, com a água represada, sentimos prazer de olhar o rio tão cheio. Mas a alegria de ver aquela maravilha durou pouco. Antes de chegarmos a Resplendor, começamos a notar o contraste da água límpida com a lama que vem descendo pela calha do rio. Nessa imagem, dá para perceber claramente a diferença da tonalidade. A água do rio represada pelas pedras é totalmente diferente da água barrenta que vem das barragens que se romperam no município mineiro de Mariana. A cena vem ficando pior à medida que a aeronave sobrevoa o leito do manancial indo em direção a outras cidades mineiras. Passando pelo estado de Minas Gerais, aqui sobre o rio Doce, dá para se ter realmente a dimensão da tragédia. Um mar de lama vai se dirigindo para o estado do Espírito Santo. Aqui, a cerca de 20 quilômetros de Aimorés, a velocidade dessa lama é menor, devido à própria represa que fica no município de Aimorés e vai segurando um pouco a velocidade da descida dessa tragédia para o estado do Espírito Santo. Pousamos em uma pequena ilha em meio a muita lama. Aterrorizante. Assim, podemos definir o que vimos de perto às margens do rio Doce. A água sumiu. O rio se transformou num leito de barro que segue lentamente seu caminho rumo ao Espírito Santo. Estamos aqui às margens do rio Doce, no estado de Minas Gerais, município de Resplendor. Dá para se ter a dimensão exata da tragédia que vai se abatendo sobre o rio Doce. Aqui, essa água não chegou a ser atingida pela lama. E aqui, no leito do rio Doce, dá para se notar a diferença. Para você ter uma ideia, imagine uma pessoa lavando uma calçada cheia de terra. É o que dá para perceber o que está acontecendo aqui no rio Doce. Nossa equipe se dividiu. Enquanto seguíamos pelo ar, outros profissionais seguiam por terra em direção a Minas Gerais. Várias foram as paradas às margens do rio Doce. Aqui, um dos integrantes da equipe colocou a mão na água. Se é que podemos chamar isso de água. Repare a consistência do que vai descendo pela calha do rio. Entre as cidades mineiras de Resplendor e Conselheiro Pena, as cenas foram ainda mais chocantes. Peixes e várias espécies boiam mortos rio abaixo. O que há poucos dias era sinônimo de vida e esperança, se transformou no que pode ser a maior tragédia ambiental do Velho Doce. Nessa região, os rejeitos chegaram na sexta-feira. A captação de água está suspensa. A população está atordoada com o que ainda pode acontecer. A população está atordoada com o que ainda pode acontecer. A natureza morta segue seu curso rio abaixo. Na manhã desta segunda-feira, recebemos essas imagens que mostram a mancha de lama chegando próximo da represa de Aimorés. O rio Doce, fonte de vida e progresso para várias cidades, vai se tornando um amontoado de lama que leva junto consigo várias espécies de seres vivos. Uma situação que pede emergência nas ações das autoridades que não podem cruzar os braços diante de tudo isso. É realmente lamentável a situação do nosso rio, né? Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região. Terça-feira com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Colatina, mínima de 20, a máxima pode chegar a 35. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Em Vitória, mínima de 21, a máxima 31 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o governo cria comitê gestor da crise ambiental no Rio Doce. Nós já voltamos. A Faculdade Pitágoras de Linhares encerrou na última sexta-feira o seu primeiro ciclo de palestras do curso de Comunicação Social. Especialistas e acadêmicos debateram a influência da mídia na sociedade atual. Na abertura do evento, o coral da Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares deu as boas-vindas. O auditório da Faculdade Pitágoras, no bairro Araçá, ficou tomado de estudantes e convidados durante os três dias de debate em torno da comunicação. A influência da mídia na sociedade foi o tema central do primeiro ciclo de palestras do curso de Comunicação Social da instituição. A primeira palestra teve como tema Mídia e Infância. A coordenadora do curso de Comunicação Social falou sobre o evento. São três dias que nós vamos discutir a comunicação com a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral. Já este acadêmico falou da experiência em auxiliar na organização do primeiro ciclo de palestras. Foi uma experiência muito boa para a gente que está se formando no curso de Publicidade e Propaganda, de estar atuando já na área de promoção de eventos. E fortalecendo também a comunicação aqui em Linhares, porque muitas empresas precisam passar a comunicar melhor. Então agora está surgindo a nova leva de profissionais do mercado que vão estar qualificados para estar trabalhando a comunicação dessas empresas aqui no mercado linharense e principalmente capixaba. Um dos palestrantes do encontro foi o mestre em Psicologia Institucional, Paulo Ferre. Estamos falando de corporatria, estamos falando de subjetividade, estamos falando de uma série de questões que acabam por gerar sofrimento em nós, endividamento em nós, descuido, que produzem uma série de questões que precisam ser muito bem analisadas politicamente, psicologicamente. E eu acho que a mídia e a comunicação e tudo mais, eles têm um papel fundamental, porque talvez sejam, sem querer querendo, os grandes motivadores, propagadores de estratégias que acabam por oferecer sofrimento, endividamento, como eu tinha falado agora há pouco. Um revólver calibre 32 municiado foi apreendido pela Polícia Militar durante a abordagem a dois jovens do bairro Interlagos. Foi no começo da noite deste domingo. Eles foram presos na rua João Paulo II e autuados por porte ilegal de arma de fogo. Outros dois jovens também foram presos, desta vez por suspeita de tráfico de drogas na praia de Três Pontas, Lagojo Paranã, neste domingo. Segundo a polícia, a dupla seguia de moto pela rodovia BR-101 quando o carona lançou uma sacola no acostamento e dentro dessa sacola os policiais encontraram 23 papelotes de cocaína. Ambos foram autuados por tráfico de drogas. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, cotado a R$ 439,00 a saca. Arábica 7, R$ 324,00. Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 362,00 a saca. Equipes da Samarco Bineradora trabalham na prospecção e construção de poços artesianos do município de Colatina. A ação é realizada no trajeto do Rio Doce próximo a estações de tratamento de água. A expectativa é perfurar seis poços na cidade para possibilitar que o fornecimento de água não seja interrompido. Os poços devem ser perfurados três do lado esquerdo e três na margem direita do Rio Doce. Vamos saber os destaques esportivos do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento. H&E Esportes. E mecânica do Trevo. Muito bem. O assunto é seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois do empate em 1x1 com a Argentina em Buenos Aires, o técnico Dunga deve mexer na equipe para a partida desta terça-feira contra o Peru na Fonte Nova, na Bahia. A zaga perde Davi Luiz, expulso naquela partida e ganha Jemerson, do Atlético Mineiro, que foi convocado às pressas. Mas o titular, quem deve entrar em campo, é o Gil do Corinthians. No ataque, o Douglas deve ganhar uma chance ao lado do Neymar, provavelmente no lugar do Ricardo Oliveira. Agora, Davi Luiz, você está vendo imagens aí do gol da Argentina, ele ficaria em Salvador junto com a seleção. Mas voltou também correndo para a França para se solidarizar com parte de sua família, que lá está, em virtude daquele atentado que já matou mais de 140 pessoas lá na França. Mais um atentado que marca a história da violência no mundo e também na França. O Neymar diz que espera um esquema onde ele tenha mais liberdade e o apoio da torcida para imprensar o Peru. No lado do Peru tem o Guerreiro, que está devendo um pouco no Flamengo e vai querer mostrar serviço contra a seleção brasileira. A perspectiva é de mais um bom jogo, como foi Brasil 1, Argentina 1. Quem tem 35 ou 40 anos de idade deve se lembrar do cantor Gilson Carimbó. O talento linharense que em 1985 fez uma participação no programa do Chacrinha, está de volta aos palcos e conversou com nossa reportagem. O talento do cantor continua o mesmo. Depois de anos afastado da música e lutando contra a dependência química, Gilson Carimbó, como é mais conhecido este niarense, retorna à sua grande paixão. Depois de se destacar num festival organizado pelo apresentador Chacrinha em 1985, ele foi convidado a cantar no programa de TV do Velho Guerreiro. Dia de sábado, quem ganhasse, quem cantasse em primeiro lugar, ia ganhar um convite especial para cantar lá no cassino de Chacrinha na Globo. E aí no outro dia, no ginásio de esporte, Gilson Carimbó também esteve aqui, e aí eu cantei e tirei em primeiro lugar com a mesma música, que é essa folga, passando voando, depois fui classificado lá na Globo também. E que música foi essa? Você é luz, é rã, estrela e lua, e o sol, meu ianá, meu ianá. E o talento do artista não se limita só a cantar. Carimbó também se revela como um exímio compositor. Esta canção, gravada por artistas como Bonde do Forró, Elias Wagner e Juan Vieira, é de autoria dele. O radialista Serginho FM falou da alegria pelo retorno de Carimbó à música. A gente tem boas recordações, é um grande profissional que só precisa de um momento certo, um espaço, a mídia, agora os nossos colegas de rádio, da imprensa, o pessoal, toda a turma aí de rádio, fazer o quê? Todo mundo junto, dá uma força, porque o talento ele tem, é profissional, toca muito bem, canta muito bem, só depende da gente, eu acho que o momento é agora, né, Claudio? Amigo e grande incentivador de Carimbó, o radialista João Viana falou do encontro que resultou na volta deste talento linarense aos palcos. Fiquei sabendo dos problemas que ele estava passando, aí eu perguntei a ele, Gilson Carimbó, você quer voltar a cantar? Ele falou, é meu sonho. Aí marquei dois shows com ele, um na feirinha do bairro Conceição, no sábado, e no Juparanã, no domingo, foi muito bem aceito lá na pracinha do Conceição, na pracinha do Juparanã. Parabéns ao Carimbó, né, seja bem-vindo de volta aí ao cenário musical e que ele realmente consiga bastante sucesso na carreira. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira a criação do Comitê para a Gestão da Crise Ambiental no Rio Doce. O objetivo é integrar as ações dos governos federal, estadual e também dos municípios. A nossa reportagem em Colatina ouviu a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, a Ana, que esteve no município neste final de semana. Em fevereiro deste ano, nós já tínhamos uma reunião, tivemos uma reunião, eu e o diretor-presidente da agência, com o governador, Paulo Artung, para acompanhar todas essas questões que eram discutidas no Comitê de Crise instalado no Espírito Santo. Em relação a esse evento, para mim, que trabalho há 35 anos com água e meio ambiente, um dos mais tristes desastres ambientais, sociais, vidas se perderam, econômico. Nunca vi, nesse tempo todo, um desastre tão grande. Mas, enfim, desde o primeiro momento, a agência vem acompanhando todas as ações dos estados em relação a esse desastre. Nos organizamos dentro da agência em três grupos. Um seria, está sendo, para acompanhar junto com a CPRM e os dois estados a questão da qualidade da água, do monitoramento, das análises que estão sendo feitas. Um outro que eu coordeno, que seria para verificar as fontes alternativas de abastecimento de água. E eu falo aí em água bruta e água tratada. Nós vemos aqui que o Espírito Santo está muito bem organizado em relação a isso, a Prefeitura de Colatina também. E também um outro grupo, terceiro grupo, para acompanhar a questão de segurança de barragem. Essa barragem de mineração, ela é fiscalizada pelo DNPM, do Ministério de Minas e Energia. Não seria de competência da fiscalização da Agência Nacional de Águas. Mas, quando essa contaminação chega ao Rio Doce, que é um rio federal, gerido e regulado pela Agência Nacional de Recursos Hídricos, aí nós temos que agir, inclusive, acompanhando a questão da segurança dessas barragens de geração de energia elétrica, que são seis aqui na bacia. Agora, uma questão importante, que a população está apreensiva, é sobre as condições da água. Como está, diretora, as condições da água? A apreensão é normal. A gente sabe que chegou de uma forma muito forte em governador Valadares, essa massa de rejeitos minerários. Nós não temos ainda, eu sei que está sendo muito veiculado, concentrações de metais pesados. O IGAM, em Minas Gerais, está monitorando 13 pontos, está fazendo 15 análises de parâmetros variados. Ainda não nos forneceu as análises. Tem parâmetro que a análise demora um pouco a ser complementada. Mas, enfim, não recebemos oficialmente essas análises. Creio que o DNPM esteja também fazendo suas análises, assim como o Estado do Espírito Santo. E, enfim, a providência, assim, imediata, foi a agência enviar para os seus usuários, que no caso são os operadores de saneamento, cartas e ofícios, e até por meio digital, com avisos de, olha, a mancha chegando, a mancha de rejeito, interrompam o abastecimento, até que seja restabelecida a qualidade possível para que essa água volte a ser tratada. Ao mesmo tempo, identificando, como eu disse, fontes alternativas de água. Ontem o prefeito falou muito bem dessa questão emergencial, que são necessários mais de 100 carros-pipa para abastecer 40, 50% da população aqui de Colatina. A questão de adutoras rápidas, né? A gente chama de adutora de engate rápido, para retirar, então, a água desses dois lagos aqui próximos, 12 a 20 quilômetros, para que possa ser tratada e utilizada também pela população, mas também de um plano de longo prazo, onde esse rio volte a ser revitalizado, né? Com condições aí de ser aí o nosso cartão postal do Espírito Santo, como sempre foi. O Rio Doce, ele já vem sofrendo muito há algum tempo, né? Com a seca, o esgoto e também o desmatamento. Agora o prejuízo é maior ainda. Muito maior. A gente vem trabalhando junto com o Estado, até para fortalecer em algumas atividades. Nós demos um suporte grande ao Estado no estabelecimento de uma sala de situação. Equipamos essa sala para que essa água fosse monitorada. Nós temos várias ações, eu vou falar um pouquinho delas no evento hoje à tarde, mas deixamos claro que a agência, desde o primeiro momento, vem acompanhando o caso, que é muito sério, e dando o suporte necessário aos órgãos estaduais de recursos hídricos. Falando sobre o evento, o seminário de hoje à tarde, lá vocês vão apresentar algumas soluções. Poderia adiantar, pelo menos, alguma delas? Na verdade, as soluções devem ser apresentadas até pelo próprio município, pelo próprio Estado. A agência acompanha dentro de sua competência. Então, soluções nós já temos apresentado, que é a questão das fontes alternativas e tudo mais. E assim, esta edição do Cine Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir para fazer o nosso telejornal. Envie sugestões para pautalinhares, arroba redecim.com, é o nosso e-mail. Todo o nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone de contato é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Cine Notícias, Linhares se vê aqui. Cine Notícias, Linhares se vê aqui. Cine Notícias, Linhares se vê aqui.